Boa tarde pra você, meu amigo, boa tarde pra você, minha amiga, que se liga na Band Amazonas. O nosso programa Cidade Urgente já está no ar para Manaus e para boa parte do interior do Estado. Muito obrigado desde já pela sua participação, pela sua audiência e por você nos ajudar a fazer o programa todos os dias. Seja através do 2101 7026 e também através do nosso WhatsApp, onde você participa ligando, mandando a sua mensagem de texto, mandando o seu áudio, mandando o seu vídeo. Aliás, falando em vídeo, eu vou mostrar logo no início do programa o vídeo de um assalto que aconteceu no Morro da Liberdade. Um assalto a um posto de gasolina, uma loja select num posto de gasolina. Esse vídeo foi enviado por um telespectador do nosso programa e nós vamos mostrar a ação desse bandido. Uma ação fria, uma ação realmente de uma pessoa experiente, porque quando uma pessoa vai cometer um assalto e ela procede da forma como ele procedeu, é uma pessoa muito experiente. Experiente nesse ramo. Vamos aqui, Monteiro, mostrar as imagens. Ele chega se passando por consumidor, comprando refrigerante e agora já anuncia o assalto. A gente vê a reação aí da moça do Caixa já extremamente preocupada. O indivíduo mete a mão no dinheiro do Caixa e sai tranquilamente, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Eu gostaria muito de contar com a ajuda dos telespectadores do nosso programa neste momento, seja em Manaus, seja no interior do estado, porque de repente esse indivíduo pode ter se evadido do município, pode ter ido para um outro local do interior do Amazonas. E nós queremos contar com a sua participação a partir de agora. Este indivíduo que cometeu este assalto ontem, às 2 horas e 21 minutos da tarde, nessa loja Select, num posto localizado no bairro Morro da Liberdade. Se você tiver informações a respeito deste indivíduo que você vê agora, entre em contato com a produção do nosso programa, porque a sua identidade será mantida em absoluto sigilo. E agora eu gostaria de conversar com o nosso repórter, Raleidson Martins, que tem mais informações a respeito deste assalto. Raleidson, nosso boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Alvaro. Muito obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Cidade Urgente. Este vídeo foi enviado para um telespectador, e com certeza a criminalidade só tem crescendo na nossa cidade. A população estava amedrontada com um rapaz desse jeito, entra no estabelecimento e vai pegar um refrigerante, e anuncia o assalto em frente à Caixa. A Caixa fica com medo de ele tirar uma arma dali e disparar com certeza. Na verdade, ele estava armado. O medo da atendente aí era que houvesse um disparo, e ela agiu muito bem. Nesse momento, não adianta querer dar uma de herói, de heroína, reagir, porque a consequência pode ser pior. Agora, o que você percebe é uma ação muito tranquila de alguém que já comete isso com relativa frequência, e outra ousadia, porque ele está mostrando o seu rosto, ele mostra a cara. Então, parece que não teme que seja identificado e seja preso. Além dessas informações, Alidson, há outra qualquer informação? A quantia que foi roubada? Se a polícia já está na captura desse bandido? Tem outras informações adicionais? A polícia está na captura desse infrator, desse elemento, que ainda não conseguiram encontrá-lo, mas com certeza, com esse nosso trabalho aqui, divulgando no programa Cidade Urgente, a polícia vai conseguir chegar até esse indivíduo. Outro assunto também, de grande repercussão, foi na noite, já de sábado, dois elementos em uma motocicleta estavam, fugiram de uma abordagem policial da Força Tática, na Avenida Altaz Mirim, e eles não pararam com a abordagem policial, e aí começou a perseguição da Força Tática, e a perseguição foi cinco quilômetros de perseguição, da Altaz Mirim até a rua 81 do bairro Amazonino Mendes, do Mutirão, onde a Força Tática pediu apoio da ROCAM, e aí conseguiram interceptar esses dois elementos. Eles estavam com duas pistolas a ponto 40, uma de uso restrito das polícias, tanto civil quanto polícia militar, e a população queria fazer justiça com as próprias mãos, mas a polícia não permitiu, não deixou. E naquele momento ali foi um tiroteio, parecia a população toda fechando as portas, com medo, correndo para dentro de casa, e isso repercutiu nos estabelecimentos comerciais, nas lanchonetes, todas fecharam, nove horas da noite, não tinha mais nenhum estabelecimento aberto naquele sábado, lá no bairro do Mutirão. Muito obrigado pelas informações, Ralidson, continua o trabalho nas ruas de Manaus, Ralidson já sai aqui do estúdio, já vai agora cobrir matérias, matérias de grande importância, matérias de interesse da comunidade, você participa conosco, como esse vídeo que você acompanhou, ainda há pouco, que foi enviado por um telespectador do programa, claro, nós sempre guardamos, protegemos a identidade, como protegemos a identidade daquelas pessoas que colaboram com informações. Portanto, informações a respeito do indivíduo, eu gostaria que o Monteiro colocasse, só mais uma vez, Monteiro, o vídeo com o rosto do elemento que cometeu esse assalto, lá no Morro da Liberdade, para que as pessoas que tenham alguma informação a respeito dele possam nos informar, ou informar a polícia, a respeito deste elemento que cometeu este assalto. Qualquer informação, entre em contato com a polícia, ou se preferir, entre em contato com a produção do nosso programa Cidade Urgente. Bem, agora nós temos uma pessoa que está desaparecida, e nós vamos mostrar já o rosto dessa pessoa, cuja família está extremamente preocupada, precisando de informações. O Gleidson Santana da Silva, ele tem 35 anos de idade, está desaparecido desde o último dia 7 deste mês, ele foi visto pela última vez no núcleo 16 do bairro da Cidade Nova. Quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro de Gleidson Santana da Silva, de 35 anos, também entrar em contato com a produção do nosso programa. Ele foi visto pela última vez no dia 7, no núcleo 16 do bairro da Cidade Nova. Nós queremos também contar com a sua participação. Se tem uma coisa que irrita, todo mundo é mau atendimento. Aonde você chega, seja numa empresa privada, seja em um estabelecimento público, você quer ser bem atendido. Você quer a atenção das pessoas. Você quer que as pessoas pelo menos ouçam você. Aliás, eu até no dia de ontem, eu saí para comprar pão no estabelecimento. Inclusive foi a primeira vez que eu saí com o Davi. Meu filhinho que está com o mês. Eu levei o Davi no bebê conforto. E aí eu fui comprar pão. E quando eu cheguei ao caixa, a moça que estava atendendo, ela sequer levantou a cabeça para me dar um bom dia. Ela pegou os produtos, digitou, falou o valor, eu entreguei para ela o cartão de crédito, ela digitou, coloque a senha, saiu, ela sequer olhou para o meu rosto, sequer deu um bom dia. E nem um muito obrigado. Então, o que acontece? Uma pessoa dessa pode ter lá os seus problemas, mas quando você lida com o público, você tem que ter um certo preparo. Você tem que pelo menos dar o bom dia, como é que o senhor está, volte sempre, aquelas palavrinhas mágicas, que são muito importantes. infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com o público. E essa matéria que nós vamos fazer, falar agora, é justamente a respeito disso. As empresas, cada vez mais, estão procurando investir, em treinar essas pessoas. Tomara que as pessoas aprendam e possam colocar isso em prática. Os detalhes a gente confere, aqui na tela. Com a grande quantidade de empresas no mercado, não basta mais ter apenas produtos de qualidade ou bons preços. O bom atendimento é essencial para garantir que o consumidor procure a empresa novamente. Muitas vezes, o atendimento é deixado em segundo plano, terceirizada, ou até mesmo, negligenciada. Por outro lado, aqueles que lidam com o público e investem na excelência no atendimento, percebem que este é um trampolim para alcançar o sucesso. E você? Está satisfeito com o atendimento por onde passa? Você chega num restaurante, as meninas ficam na ponta do celular, quando não, deixa o cardápio lá e vai embora, quer dizer, não te oferece um suco, uma degustação, aqui é muito fraquinho. Tem muito o que melhorar. Eu acho que eles não estão muito preparados para o atendimento, assim, das pessoas. Acho que falta a qualificação profissional deles, de atendimento. Eu já vivo em Manaus há 48 anos e eu sempre me dei bem. As coisas que eu preciso, eu tenho conseguido. É lamentável que a saúde, quando a gente precisa, a gente encontra certa dificuldade. Mas se você insistir, você consegue, como é comum no Brasil. O senhor chega em algum estabelecimento comercial para almoçar juntamente com a sua família? O senhor é bem atendido? É, algumas vezes sim, mas algumas vezes não. Eu já, inclusive, eu costumo dizer que a gente come melhor, a gente come melhor quando está em casa e o atendimento é melhor porque é mãe, é esposa, né, que trata de você. Se você fosse dar uma nota, assim, de zero a dez, quanto que o senhor daria para o atendimento, no modo geral? Olha, eu sou louco por Manaus. Eu não sou daqui, eu vivo aqui há 48 anos, eu sou louco por Manaus. Manaus para mim sempre será dez. A qualidade do atendimento pode ser decisivo na hora da venda. Vale de tudo para agradar o consumidor. Em primeiro lugar, é vender uma comida de qualidade, né, e atender os clientes como eles gostam. Quem é que não gosta de ser bem tratado? É importante sempre ter em mente que quando por algum deslize perde-se um cliente, o empreendedor deve dar o melhor para conquistar três novos. Em um mercado onde a oferta é maior que a procura, é importante dar valor a cada cliente conquistado. Quando está atendendo mal, escolhemos na hora. Ainda mais um cliente que ele vem, ele vem para ser atendido e ele não vem pedir, ele vem comprar, vem gastar. Então a gente tem que tratar ele bem, né, senão ele não volta mais. Exatamente, Jorge do Peixe. Quando o cliente vai a qualquer estabelecimento, já houve momentos que eu falei, nós não estamos fazendo nenhum favor, não. Você está lá, você está comprando, você está pagando por um produto, por um serviço, e o mínimo que você espera é ser bem recebido, é um bom atendimento. Então a gente espera que cada vez mais realmente as empresas investam que as pessoas realmente possam se dedicar para receber bem o cliente e que nós possamos ter uma cidade referência em termos de atendimento. Por que, cara? Ele me ligou hoje, era umas sete e meia da manhã, com a voz fraca, se eu estou aqui tomando um chás aqui em casa. Mas, por que, que foi, meu filho? Ele foi contar. Ele me falou que deve ter perdido pelo menos cinco quilos esse final de semana. Meu amigo, por que, cara? Oh, meu companheirinho. Ó, Álvaro Campello, toque motor. Ó, Álvaro. Roco, chuva, atrapado. Hoje você está melhor, porque a sua voz hoje estava muito triste quando você me ligou cedo. Não, Álvaro, é dificuldade da barriga. Acobrar ainda, né? Isso. É dificuldade da barriga. Estava vendo a reportagem do Jorge do Peixe e essa reportagem, Álvaro Campello, com certeza, veio tambaqui no meio do carro. Veio? Veio. Mas esse tambaqui não chegou aqui? Não, não chega. Não chega o tambaqui. Esse tambaqui? Será que foi o Tiago e o Josué que afilaram tudo? Com certeza. Não chega o tambaqui, não chega a garupa, não chega a onça, não chega. Olha, diz que tem um recado. Olha, falaram, falaram, diz que tem um recado para você. Preste atenção nesse recado aí, ó. Preste atenção. Olha aí. Olha, estão dizendo que é calúnia, que é crime. E aí, velho, é a mesma coisa que você falou do atendimento das pessoas. Lá perto de casa tem um cara que tem uma padaria e ele atende a gente falando para dentro. Como assim? Eu digo, mano, quanto foi que deu aqui? Quanto? Me dá quantos pães? Quatro. É um atendimento de primeira. Mas, ó, estou ruim. Tá, mas então, hoje, não faça muito esforço, não. Se puder, se tiver um chazinho aí para o Puqueca, tá, chá de boldo, alguma coisa assim, tomar, né, meu amigo? É bom. Baixou até a barriga, né, Puqueca? Baixou, baixou. Baixou. Quatro horas da manhã botando para fora, botando para fora. Perfeito. Então, daqui a pouco traga a coroa para a gente colocar o rei Puqueca. Vou te dizer, Álvaro Campello, tu já comeu uma insoba. Muito. É gostoso, né? É, é a famosa feijoada paraense. Ela passa cinco dias fervendo, Álvaro Campello. Quando é no quarto dia, eles botam o pé de porco, o rei de porco, o rabo de porco, mão de direita, esquerda, chimbinha, gabi amarendo, joelho. Eles misturam tudo. Álvaro, eu comi dois pratos. Ontem? Ontem. Manuzinho, eu vou te dizer uma coisa, a manhã insoba, ela queria uma tripa só para ela. Meu amigo, eu saí, era um restaurante, restaurantezinho lá perto de casa. Eu saí do restaurante, eu saí de lá, eu passei oito horas internado. Meu Deus. No banheiro lá de casa. Passei oito horas internado no banheiro lá de casa. Deu para, deu para ler um livro todinho. Meu amigo, eu apelidei essa, sabe de quê? De, diarreia-tigresa. Diarreia-tigresa? Tigresa. Por que é de tigresa? Porque ela sai assim, ó. Meu amigo. Álvaro, ela mela tudo menos a água do vaso. Meu amigo, tem gente almoçando nesse momento. Assistindo ao programa, almoçando. Tomara que não coma maniçoba. Tem algum recado? Tem algum recado hoje? Tem. Ah. Teu recado é esse, ó. Você pode ser feio, mas se você for honesto, batalhador, educado, gentil, cara, gente boa mesmo, você vai continuar sendo feio. porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Valeu, valeu. Sai de moto aí, liga a bichinha. Lá vai. Isso. Esse é o porquê, Caricaprio. Tem tempo? Ainda para a última matéria, produção? Temos tempo? Então, olha, Manaus recebe pela terceira vez o Festival das Flores de Olambra. Os detalhes na tela do Cidade Urgente. Desde a última sexta-feira, a Praça 5 de Setembro, mais conhecida como Praça da Saudade, recebe o Festival de Flores de Olambra. Essa será a terceira vez que Manaus cediu o evento, que reúne 250 espécies de diferentes flores e plantas ornamentais, com preços variados. O festival vai até o dia 26 deste mês. De acordo com a organização, o objetivo principal do evento é estimular o interesse para o cultivo de flores e plantas ornamentais, despertando as pessoas para a necessidade da preservação do meio ambiente. O Festival das Flores de Olambra, ele é um evento tradicional já no país já há mais de 15 anos e pela terceira vez aqui em Manaus. É um evento que ele contempla mais de 250 espécies de plantas e flores, material de jardinagem, paisagismo, frutíferas e ornamentais. Então, é um espetáculo que é para todo o público, para todas as idades, de entrada franca. Nós também contamos com praça de alimentação, parquinho, imobiliárias e também somos gratos à Prefeitura de Manaus por estar dando esse apoio a esse evento tão grandioso mais uma vez aqui presente na cidade. Então, venham aqueles que ainda não vieram, venham até do dia 13, começou agora e vai até o dia 26 de janeiro, sempre das 9 horas às 21 horas. São todos convidados. os preços variados a partir de 6 reais para todos os gostos e bolso e também orientações, para como cuidar, como zelar com sua planta. Então, a gente tem aqui as pessoas capacitadas a orientar. Além da venda de plantas, também serão prestados serviços voluntários de saúde, como aferição de pressão, glicemia e orientação jurídica. Parte do que for arrecadado no festival será destinada às obras sociais da União Vegetal, em Olambra, maior centro de produção de flores e plantas ornamentais da América Latina. São produzidas diversas espécies de plantas floríferas. Os organizadores lembram que o evento busca gerar também o hábito de consumo e de plantio de flores. A Praça da Saudade foi escolhida por ser uma das praças mais floridas de Manaus. As flores em exposição vão estar dispostas em tendas onde poderão ser admiradas pelos visitantes das 9 da manhã às 21 horas. Interessante. Boa pedida, hein? Boa pedida fazer essa visita. E olha, você que gostaria de querer ver as nossas reportagens, as nossas matérias, os nossos programas, é só você ir ao YouTube, você digita Band Amazonas e clica no programa Cidade. Gente, você vai ter acesso a todas as nossas matérias, todos os nossos conteúdos, inclusive o conteúdo do programa de hoje. Portanto, você pode ficar sempre ligado na gente. deixa eu também já começar a preparar o nosso telespectador. A partir do mês que vem o horário de verão acaba. Portanto, a partir de fevereiro o nosso programa vai ser exibido a partir de uma hora e trinta e cinco minutos. Você já começa a se preparar, tá? A partir do mês que vem a gente já tem o encontro a partir de treze e trinta e cinco aqui na Band. Mas, até o final do mês de janeiro nós continuaremos sempre no horário de meio-dia e trinta e cinco contando com você. meu amigo e minha amiga seja você de Manaus seja você de qualquer parte do nosso imenso Amazonas. Mais uma vez, muito obrigado a você pelo carinho, muito obrigado a você pela audiência e acima de tudo, muito obrigado a você que confia no nosso trabalho. Até amanhã, se Deus quiser, meio-dia e trinta e cinco. Tchau! 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 Tchau!